O atacante brasileiro Henrique Dourado, com passagens por Flamengo, Fluminense e Palmeiras, foi suspeito do futebol por 12 meses, e o motivo é um tanto quanto inusitado. O jogador deu uma trombada no árbitro durante o jogo do Renan Xonga. Será que eu falei o nome certo do time dele? Seu atual time jogando contra o Anru River, no último domingo, dia 12. Pelo lance, ele acabou recebendo o cartão vermelho, interpretado como agressão. Além do gancho, Dourado ainda deverá pagar uma multa de 30 mil dólares, cerca de 148 mil reais na contação atual. O incidente aconteceu logo aos 15 minutos do primeiro tempo, ao voltar para recompor a defesa. Dourado atingiu em velocidade o árbitro do jogo, que caiu rolando no chão, mas aguardou a paralisação do jogo e expulsou a camisa 9. Cola mais, cola mais, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma espiada no vídeo da suposta agressão do Dourado. Dourado, o que você acha dessa situação aí? O que você acha? Analisando o vídeo, o que você me diz dessa situação aí? Foi nada, foi nada, jogou, jogou. A federação local entendeu a atitude de Dourado como intencional. É claro. E não poupou em dar uma punição severa. Portanto, essa é a maior punição dada a um jogador na liga chinesa. Dourado acertou as costas do árbitro com força excessiva por uma corrida sem bola de longa distância, derrubando o árbitro da partida, que foi definida como um ato de violência, diz o comunicado. Que merda, hein? No futebol brasileiro, o ceifador, de 32 anos, foi revelado pelo Mirassol. E tem passagens também por Mojimirim, Cruzeiro, Portuguesa, Santos, Chapecoense e outras equipes. Ele está desde 2020 no futebol chinês. Não sabia. Eu procurei um pronunciamento do jogador para entender os motivos de sua ação. Porém, encontrei nada. Problema assim. No momento do lance, o time de Dourado perdia por 2 a 0, mas mesmo com 1 a menos, conseguiu buscar um empate. Melhor do que nada. Com o resultado, a equipe ficou em terceiro lugar na classificação do Chineizão, a 13 pontos do líder. Então já era. Na atual temporada, o atacante brasileiro tem 13 partidas e 5 gols anotados. Que papelão, hein, Dourado? Meu Deus. Mas diz aí, o lance foi proposital mesmo? Sim. A punição foi justa ou severa demais? Inscreva-se no chuteiro apertado. Dê like, comente e até a próxima. Valeu!